A fábrica da General Motors em Joinville registra a marca de 1 milhão de motores produzidos. Um marco para montadora. Confira! A fábrica de motores, cabeçotes e blocos da General Motors em Joinville, Santa Catarina, acaba de atingir o marco de 1 milhão de motores produzidos. Inaugurada em 2013, a unidade iniciou produzindo os motores e cabeçotes da primeira geração do Onyx. Em 2017, recebeu investimentos da ordem de 1 bilhão e 900 milhões de reais que quadruplicaram sua área e atualizaram toda a sua linha de produção para receber a nova geração de motores 3 cilindros do novo Onyx, Onyx Plus e novo Tracker. Operando com capacidade anual de 417 mil motores por ano, a fábrica é referência global em sustentabilidade. Na unidade de Joinville, são fabricados os motores Ecotec Flex 1.0, turbo e aspirado, e 1.2 turbo de 3 cilindros do Onyx, Onyx Plus e Tracker. O motor Ecotec 1.0 Flex Turbo da Chevrolet conta com as mais modernas tecnologias disponíveis, como bloco de alumínio, cabeçote com duplo comando variável de válvulas e coletor de escape integrado. Também tem a tecnologia da bomba de óleo de duplo estágio de pressão variável, além de diversos conceitos inovadores ou até mesmo inéditos na categoria. A unidade da fábrica em Joinville foi a primeira a implantar um conjunto de sistemas pioneiros na área de eficiência energética e proteção ao meio ambiente, com destaque para a energia fotovoltaica gerada a partir da luz do sol. E também a reciclagem de água industrial por meio de osmose reversa e tratamento inédito de efluentes e esgotos por meio de jardins filtrantes. Pelo programa Zero Aterro, todos os resíduos do processo produtivo são reutilizados, reciclados ou coprocessados. As tecnologias sustentáveis foram ampliadas no processo de expansão da fábrica. Outras iniciativas, como a troca de torres de resfriamento, o melhor direcionamento da água pluvial e a substituição dos carregadores de bateria, fizeram com que a unidade se tornasse ainda mais eficiente. Essa ação gerou redução do consumo de água equivalente ao gasto de 43 residências no período de um ano e de energia elétrica na ordem de 106 residências por ano. Muitos processos da linha de motores da fábrica de Joinville e da GM possuem nível de automação da indústria 4.0. Cerca de 20% da frota de empilhadeiras da fábrica são autônomas e as demais são equipadas com uso eficiente de energia limpa. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma